Fala galera, beleza? E aí galera, já construíram seu escudo? Já tá sabendo de tudo sobre ele? Sabe as melhores dicas e onde usar o seu escudo? Se você não sabe ainda, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aí no canal e hoje a dica tá top aqui sobre escudo galera. Vou ensinar pra vocês aonde usar e quais as dicas mais importantes que vocês devem saber sobre o escudo, beleza? Então roda essa entre e vem comigo! Então galera, vamos lá e o vídeo de hoje aqui é bem rápido e bem objetivo, tá? Porque eu já tinha testado o meu escudo a primeira vez e tá aqui em cima no card, então aí no canto direito se você quiser ver esse primeiro vídeo, tá? Então olha aí, a receita do escudo foi modificada galera, agora já dá pra craftar o escudo, olha aí, você vai precisar de 6 couros, 7 pranchas de madeira, 2 lingotes de bronze, 4 pregos e 5 cordas de couro galera. Então olha só, como que funciona o escudo Serginho? Olha só, ele funciona como uma armadura, ele tem 20 de defesa e quando ativado ele reduz 15 pontos de dano do seu inimigo, olha só, ele carrega então como se ele fosse uma skill ativa e quando ele tá totalmente carregado você pode ativar e receber 15 de dano a menos, ok? Então ele funciona assim, ele precisa ser carregado e ele tem durabilidade como uma armadura normal. E aí cara, se você remover, olha só, ele tá aqui meio carregado, tá? Se você remover o seu escudo e colocar de novo, ele não vai parar de carregar, ele continua a carregar de onde ele parou se for removido e equipado novamente no seu personagem, tá? E a terceira dica, ó galera, e muito importante essa daqui, se você tiver com o seu escudo ativado pronto pra receber a defesa dele e desequipar ele, cara você vai perder essa defesa, ele vai começar a carregar do zero novamente, então só ativa o escudo se você realmente for receber um dano, ok? Então já fica essa dica super top aí pra vocês e vamos testar aqui agora com quais armas que o escudo funciona, com quais armas que ele fica realmente equipado galera. Vamos lá! Aí galera, se liga então, eu fiz o teste aqui ó, com várias armas, cara, essas que eu tô mostrando aí ó, essas aqui então, são as armas que dá pra usar com o escudo e essas aqui mais abaixo são as que não dá pra usar com o escudo. Vou mostrar aqui pra vocês uma por uma, olha só, gadanha do hóspede, cara, espada, fantasma, todas, praticamente todas as armas épicas aí, exceto o martelo de guerra, dá pra usar com o escudo galera, olha só, todas as armas aí então que são curtas, você consegue utilizar sem problema nenhum com o seu escudo, tá? E aí as armas que, digamos assim, são mais longas, são mais, é, mais cumpridas, digamos assim, como a foice, a alabarda, como é a balestra aí, você vai precisar de duas mãos pra equipar ela, então olha só, cara, vou mostrar aqui já, olha aí, o escudo some quando eu coloco esse tipo de arma, tá? E aí você vai tomar dano e o seu escudo vai ser danificado, mas não vai tá carregando habilidade, cara, então eu sugiro que você retire o seu escudo quando tiver usando uma dessas armas grandes ou balestra ou arco, tá? Então use o seu escudo somente com as armas curtas e as armas que você vê aí que realmente fica o escudo equipado, beleza galera? E pra fechar o vídeo de hoje então com chave de ouro, galera, olha aí, esse aqui é um trechinho da live que eu fiz testando o escudo, se você não viu, tá aqui no card também, então olha só, eu testei e aqui vai a dica de ouro, Serginho, onde utilizar o escudo, onde é o melhor lugar, cara? Eu vou dizer pra vocês que é nos caras fortes, tá? Nos cavaleiros, templários, renegados e profanadores, porque olha a velocidade que carrega o escudo aqui pra você ativar, cara, e olha, se liga na redução de dano que dá, cara, reduz muito o dano dele em comparação com os monstros fracos, tá? Os monstros fracos recarregam o seu escudo muito mais lento do que os grandões e dão muito menos dano do que eles, por isso fica a dica pra vocês então, usa o escudo nos grandões, galera! E se você não quer perder mais nenhuma live como essa que tá passando aí, vem aqui embaixo na descrição, tem o link do Facebook aí do nosso grupo, deixa o seu like aí no vídeo de hoje, né, cara, e se inscreve pra não perder mais nenhuma dica em nenhum vídeo, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, valeu!